O Esporte Campeão mostra pra você agora uma escola que tem uma ideologia diferente de atividade física. Na realidade, trabalha com a saúde do corpo. Veja. Uma escola diferente na Gaça Torta, que há quatro anos trabalhou corpo e mente de pessoas que muitas vezes têm essas habilidades adormecidas. A Corpoção traz o resgate do autoconhecimento, leitura corporal e a paz que muitos procuram ao se exercitar. Um espaço situado no litoral norte, com uma casa estilo colonial, contato com a natureza e muita paz. Essa é a Escola Corpoção. Os alunos se exercitam auxiliados pelos professores, que ajudam no conhecimento do próprio corpo. São movimentos específicos que trazem maior consciência corporal. O professor Túlio José explica como os exercícios são realizados na escola e como eles trazem esses benefícios às pessoas. Através da metodologia da Escola Corpoção, a gente desenvolve atividades que trazem serenidade e calmaria, assim como desenvolve sagacidade, desenvolve flexibilidade, força, equilíbrio. E muitos dos nossos exercícios, a gente explora a questão da inteligência corporal. A gente propõe desafios e as pessoas têm que pensar para realizar aqueles desafios corporais. Há quase um ano, Ana Carolina está na Corpoção e os exercícios ajudaram no processo de autoconhecimento mental e corporal. Eu descobri meu processo, dos meus movimentos, que eu não tinha mais. Descobri pontos, você consegue ter uma sensibilidade da sua estrutura corporal. Além dos benefícios secundários, força muscular, mobilidade, ação, mais agilidade. E, secundariamente, a perda de peso. Eu não consigo ficar mais sem. Quando eu fico sem uma aula, de algum motivo de trabalho, o corpo sente a mente e eu reponho a aula. Então, eu vejo isso não só comigo, mas dos outros alunos. Eu vejo uma metodologia. Eu que sou professora muito fundamentada, estruturada e com base científica. O adolescente Gabriel Gamarra optou pelos treinos no espaço porque percebeu que o trabalho realizado é muito diferente. Além disso, treinar com sua mãe tem sido uma experiência incrível, pois há uma troca de dicas e orientações. O intuito de eu começar a academia aqui foi porque eu estava cansado já das academias normais e estava querendo um novo desafio que pudesse movimentar mais o meu corpo, além de fazer só exercícios que muitas vezes eu acho que eles não dão uma ativação do jeito que eu gostaria para o meu estilo de vida. Eu acho que o exercício mais natural que a gente faz aqui, ele tem uma pegada mais diferente porque eu acho que a gente mexe mais algumas partes do corpo, porque eu acho que na academia a gente não conseguiria mexer. A gente ativa mais os pontos e eu acho que aqui a gente consegue desenvolver mais. Além de me estimular também o dia todo, não me deixa cansado, é um negócio que não me fadiga. Me deixa mais ativo o dia todo, com vontade de fazer tudo mais. Porque a gente está aqui trocando brincadeiras, trocando ideias, mas também um apoiando o outro, não sempre se ajudando, um fazendo o outro querer chegar no nível onde eu desejo. Eu acho que a gente, quando treina do lado de pessoas que a gente gosta, que a gente tem um convívio muito grande, é muito mais prazeroso e eu acho que a gente alcança resultados maiores. Então José, um grande abraço, viu? Conte sempre com o Esporte Campeão Esporte Campeão Oferecimento SESI Serviço Social da Indústria Arte e cores, impressão digital UMJ, nada pode parar seu sonho E Santa Juliana A que melhor qualifica